O Calvino joga o salão da igreja com a paz do Senhor Nada vai ser parada desse amor Nada vai tirar o Jesus de mim Outro sofrimento acabou Caminhando eu vou com Jesus até o fim Eu sei que muito vou me alegrar Porque esse caminho a seguir Eu peço que eu não vou deixar E que nada vai virar Esse amor que existe em mim Confesso que eu não vou deixar E que nada vai virar Esse amor que existe em mim Eu andava pelas ruas da cidade Procurando essa tal felicidade E nos bares eu vivia Procurando alegria Mas só encontrei logo a gente E quando eu ia chegando ao fim No meu caminho brinco uma luz E eu que era ovelha perdida Hoje tenho nova vida Caminhando com Jesus E eu que era ovelha perdida Hoje tenho nova vida Caminhando com Jesus Amém Boaika 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 Sei que muito vou me alegrar, por ter esse caminho lá se quer. Confesso que eu não vou deixar, e que nada vai te dar, esse amor que vocês querem vir. Confesso que eu não vou deixar, e que nada vai te dar, esse amor que vocês querem vir. Agora me separa desse amor, nada vai te dar, Jesus, que todo sofrimento acabou. Caminando eu vou, com Jesus até o fim. Eu sei que muito vou me alegrar, por ter esse caminho lá se quer. Confesso que eu não vou deixar, e que nada vai te dar, esse amor que vocês querem vir. Confesso que eu não vou deixar, e que nada vai te dar, esse amor que vocês querem vir. Ainda me separa desse amor.